Os moradores do setor Triunfo 1 em Goianira, aliás, margens da Juá 070, estão com as casas cheias de poeira desde que a Prefeitura retirou o antigo asfalto para recapiar as ruas, né? E não voltou para terminar o serviço. Foi lá, mexeu na rua, não voltou para terminar e os moradores estão na bronca. Mônica Novaes. São apenas duas ruas sem asfalto e um problemão para os moradores do setor Triunfo em Goianira. A Luzenilda mora há mais de 15 anos na rua 46. Ela explica que um mês atrás a Prefeitura retirou o asfalto antigo, que estava muito esburacado, para fazer a pavimentação nova. Ficou para trás isso que vocês estão vendo aqui, é só lama, poeira. A lama, se a gente joga água para amenizar a poeira, a gente não para com a casa limpa, nem jogando água e nem no seco, porque o seco a poeira vem. Agora você imagina no mês de agosto, começando a agosto, que já tem um mês que nós estamos vivendo isso aqui. A Luzenilda está me contando que basta ficar de um dia para o outro sem passar um paninho na casa, a situação já fica bem complicada. Mostra aqui para a gente, Luzenilda. Aqui na sala, então, pegou uma toalhinha branca, está passando na mesa de vidro. Vamos ver como é que fica. Olha só. E isso porque você limpou o outro? Ontem à noite. E aqui, você falou que a sala ainda é menos pior do que em outras partes da casa. Sim. Aqui, então, nessa parte da casa da Luzenilda, funciona o espaço que você atende os seus clientes, né? O seu salão. Você é cabeleireira? Sim, sou cabeleireira. No momento, não estou atendendo por motivo de enfermidade, mas, assim, eu mantenho, né? Que eu tenho fé que eu vou melhorar para mim poder trabalhar. Agora, você deixou bem aqui para mostrar para as pessoas em casa, alguns dias sem limpar, a prateleira, a cor que está. É de chamar muita atenção. Mostra lá para a gente. Vou começar aqui pelo armário, para você ter noção. Olha só. E ali, passa o dedo ali para a gente. Ó. E é uma terra vermelha, né? Não é nem uma poeira, é uma terra. É, é uma terra vermelha. A gente passa muito mal, principalmente à noite, quando os carros passam, que você fica afogada. Levanta a poeira. As narinas ficam ardendo. Os netos da Luzenilda vieram passar férias com a avó e não imaginavam que encontrariam tanta poeira. É muito difícil. Tem problema de respiração. Então, a noite fica muito difícil. A respiração, na hora de dormir, ali, até no dia a dia mesmo, quando os carros passam, levanta muita poeira, aí o nariz fica coçando, entope o nariz, aí fica ruim. Na vizinhança, o que não falta é reclamação. Todos sofrendo com a poeira que toma conta das casas. A gente tinha até o asfalto, né? O asfalto tinha uns buracos, mas a gente conseguia passar, mas não tinha poeira. E jogaram a terra, tanto aqui, quanto na rua de cima, quanto na rua de baixo. Isso. Inclusive, a minha família não para de tossir por causa dessa poeira. Está um absurdo isso aqui. Sônia faz tratamento para alergia e a situação dela se agravou ainda mais desde que a rua foi patrolada, mas o asfalto não veio. Eu tomo uma vacina que custa 300 reais. Eu tomei ela uma vez na semana e por esses dias eu nem estou tomando, porque eu estou sem o dinheiro para estar comprando. E está desse modelo, né? Não sei o que é que vai fazer. Na falta de um caminhão-pipa para amenizar o problema, os próprios moradores se veem obrigados a usar água de casa para tentar diminuir o poeirão. Os vizinhanças aí, todo mundo faz o que eu faço, joga água para poder... E ainda é um juízo para vocês que gastam na água de casa. É, querendo ou não, aumenta na conta, está complicado. É complicado, né? A Prefeitura de Goianira informou que a obra será retomada na próxima quarta-feira. Então fica aí, se na quarta-feira a obra não for retomada, volte a nos procurar, que a gente continua cobrando aí da Prefeitura de Goianira, cidade aqui na região metropolitana. Nesse tempo seco, nesse calorão danado com poeira, aí o negócio fica complicado, né? Continuamos de olho nesse problema aí. Obrigado.